Pessoal, vamos falar do Terça Livre que infelizmente encerrou suas atividades, vamos entender essa perseguição absurda do STF, a gente já falou sobre isso, e vamos falar também sobre se Bolsonaro deveria ou não fazer alguma coisa com relação a isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, Pedro Turcu Negev, Mengão Maior do Mundo, Dongua no Senkai, Silá Rapaz Vou Te Falar Um Negócio, Tobias Detona Ralf, Diego Rebouças e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é muito triste a notícia, a gente recordou hoje com um post aqui do Ítalo Lorenzon, que era um dos jornalistas lá do Terça Livre, comunicando que hoje, dia 22 do 10, o Terça Livre, na verdade ontem, dia 22 do 10, o Terça Livre encerrou suas atividades. Muito obrigado a todos, foi só isso. Ele continua com o canal pessoal dele no YouTube, mas o Terça Livre em si foi encerrado. E de fato, se você vier até no site aqui, terçalivre.com.br, o site está fora do ar, foi simplesmente desligado. É uma coisa que realmente é uma pena, era um grande canal, era uma fonte de notícias da direita conservadora muito importante. Como vocês sabem, eu não concordo com muito do que o Alain dos Santos fala, não concordo com uma série de posições dele, mas é evidente que ele tem o direito de ter as posições dele. É um absurdo completo o que está acontecendo, essa perseguição sem lógica nenhuma. Esse pessoal, eu já falei sobre o pedido de prisão dele imediato, que não tem embasamento nenhum, não tem crime nenhum citado ali. O pessoal fala um monte de coisas, de suposições, de não sei o que lá, que ele teria influenciado com o objetivo de ganhar dinheiro. Caramba, que lógica tem isso, cara, ganhar dinheiro é o que todo mundo quer, pô, as pessoas trabalham pra ganhar dinheiro mesmo. Que história é essa de, ah, pra ganhar dinheiro ser objetivo e ser alguma coisa ilícita, que coisa absurda isso. Não tem crime, não é crime, não é agravante, não é nada esse negócio de ganhar dinheiro. Colocaram esse negócio como uma forma realmente de tentar fazer um ato político. O que eles querem, como eu já falei pra vocês, é justamente ligar o Alain dos Santos ao governo federal pra poder usar esse tipo de coisa como abuso de poder econômico pelo Bolsonaro. O Alain dos Santos, então, não teve jeito. Ele tinha, quando fecharam o canal do Terça Livre, ele tinha criado, ou ele criou, ou enfim, fez algum arranjo com o canal Artigo 220, coisa e tal, pra botar, continuar botando os vídeos dele. E o YouTube derrubou esse canal também, não por coisa do YouTube, o YouTube, nesse caso, deixou quieto. O que aconteceu foi que, novamente, a justiça mandou o YouTube derrubar esse outro canal também. Então, no final das contas, não teve alternativa, acabou sendo retirado o canal a pedido do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, desculpa, o Alain dos Santos está lá nos Estados Unidos e existe, então, esse pedido de prisão preventiva expedido e pedindo a extradição dele. Como eu falei pra vocês, esse tipo de coisa não é automático. Infelizmente, o Brasil e os Estados Unidos têm um protocolo que é mais rápido do que o normal nesse pedido de extradição, mas isso não quer dizer que isso seja automático. Principalmente num pedido como esse, que não tem embasamento nenhum. Para vocês terem uma ideia, vocês lembram do caso do Zé Trovão. O Zé Trovão está no México e está com pedido de prisão preventiva também. E a Interpol, até o momento, não acatou o pedido da justiça brasileira simplesmente porque entende que não tem elementos ali para acatar esse pedido, não tem crime. Veja, a Interpol tem essa preocupação política. Ela sabe que esse jogo político de gente que manda prender adversário político, manda prender sem motivo, só por questão de perseguição política, eles sabem que isso existe no mundo. E claramente o caso do Orlando Santos é um caso desse. Ele está sendo perseguido porque é opositor. O que o STF está fazendo hoje no Brasil é exatamente a mesma porcaria que fazia a ditadura militar aqui na década de 70. Perseguia oposição. Mandava prender pessoas só porque elas tinham uma opinião diferente. Veja, eu não estou criticando aqui prisões que eram feitas por pessoal que assaltou banco, sequestrou gente. Não, isso daí são crimes reais, esse tipo de perseguição, isso vale. Mas também tinha naquela época prisão de jornalista por dar opinião. E isso é um absurdo completo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é um retrocesso democrático no Brasil nunca antes visto. Talvez nem em 64 foi tão ruim, por quê? Porque em 64 isso ainda era feito no nível do executivo. Ainda era só a polícia fazendo isso. Hoje não. Hoje é o judiciário, então não tem a quem recorrer. A polícia quando fazia isso, depois você podia recorrer, podia tentar chegar no judiciário. É verdade que era muito pouco eficaz também naquela época. Mas a verdade é que você tinha a quem recorrer. Tinha pessoas acima dessas pessoas que faziam merda. Agora quem está fazendo merda é a cúpula do judiciário. Não tem a quem recorrer nesse caso. Isso é um absurdo completo. Uma coisa que pode resultar até de positivo nessa história é justamente uma colocação dos governos estrangeiros lá dos Estados Unidos. Porque o Alain dos Santos falou aqui que ele vai se entregar. No momento que a Interpol aceitar essa requisição do STF, ele vai se entregar. Mas ele alertou aqui que ele vai usar todos os mecanismos disponibilizados pela justiça americana para evitar esse tipo de coisa. Então ele já deve estar procurando advogado lá para justamente batalhar contra esse negócio. E ele tem realmente um embasamento muito forte. Qual o crime dele? O crime dele foi o quê? Opinião? Foi ter um jornal falando coisas que o Alexandre de Moraes não gosta? É isso? Esse é o crime dele? Enfim. É um absurdo esse tipo de coisa, esse tipo de perseguição que está acontecendo. E eu acho muito pouco provável que a Interpol vá aceitar esse tipo de coisa. Eles estão fazendo o movimento deles também, porque você sabe, eles estão colocando, colocaram ligado, tentaram ligar com o caso do Capitólio para tentar botar alguma pressão lá no governo americano para ver se conseguem fazer esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, eu acho pouco provável que consigam, porque do ponto de vista jurídico, esse pedido de prisão é uma piada completa. Não tem lógica nenhuma ali. É claramente algo de perseguição política pura e simples. Estão perseguindo o cara por crime de opinião, porque ele faz uma opinião que eles não gostam. Realmente um absurdo completo, né? E veja, não para aí, né? O STF está querendo agora o IP dos doadores do blogueiro Alando Santos. Ele fala aqui no determinado momento que teve muitas doações de funcionários públicos. Olha o absurdo que é isso. Eles vão fazer perseguição ao funcionário público que está doando. Porque, veja, o funcionário público doar o dinheiro que ele recebe não tem nada a ver com dinheiro público. O dinheiro público é dinheiro do Estado. No momento que o funcionário público recebe aquele dinheiro, o salário é dele. Ele gasta com o que ele quiser. Se ele quiser rasgar dinheiro, ele rasga. Se ele quiser doar para o Alando Santos, ele doa. Ele faz o que ele quiser com dinheiro. Aí não é mais dinheiro público. O que eles estão fazendo aqui, a grande preocupação deles, como eu falei, foi isso. Eles estão percebendo que eles estão... Muita gente apoia Bolsonaro dentro da própria máquina pública. E isso assusta esse pessoal. Esse pessoal está querendo fazer um expurgo na máquina pública. Tal como o Biden está querendo fazer lá nos Estados Unidos também. Eles estão tentando fazer isso. Porque eles querem de novo a supremacia, aquela hierarquia que eles tinham antes, aquela possibilidade, aquela uniformidade de pensamento em direção ao socialismo que eles tinham antes. Eles perderam isso. Isso que a gente está vendo todo é o desespero desse pessoal buscando esse tipo de coisa. Veja, eu acho que não tem como dar problema para pessoas que doaram para o Alando Santos. Não tem por que dar problema. O que eles vão querer fazer é alguma pressão para alguém falar que pegou dinheiro público, que não sei o que lá. Vão tentar pressionar funcionários públicos para isso. Isso é o problema. Eles estão querendo, de qualquer forma, fazer essa ligação entre o Bolsonaro e o Alando Santos para poder colocar que foi abuso de poder econômico. Porque, veja, existe abuso de poder econômico se um candidato tem uma rede de televisão ligada a ele, fazendo propaganda para ele. Um canal no YouTube, de certa forma, hoje não tem jurisprudência para isso. Mas é só uma questão deles decidirem, ah, não, a partir de agora um canal no YouTube é a mesma coisa que você ter uma rede de televisão. Embora, proporcionalmente, sejam coisas absurdamente diferentes. É só uma questão de fazer a jurisprudência. Eles querem politicamente fazer isso. Vão dizer que Bolsonaro estava ligado ao Terça Livre e fazer essa ligação. E, bom, segundo ele, ele ainda vai decretar novas prisões de apoiadores de Bolsonaro até o fim do ano. Porque, segundo ele, isso está funcionando. Está tendo um papel importante em frear ataques contra a corte. E as prisões mais ainda, segundo diz o pessoal. Isso é uma coisa realmente complicada. Veja, está mais do que na cara que eles vão continuar perseguindo o pessoal da informação descentralizada e distribuída. Eu, inclusive, sou um alvo possível disso daí. O que acontece nesse caso, como eu já falei, isso não resolve o problema deles. Porque a grande questão da informação descentralizada e distribuída é justamente as pessoas conversando entre si. Muito mais do que opinadores independentes, pessoas que falam. Não, vamos todo mundo atacar o STF. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso não existe, na verdade. As pessoas conversam entre si, essas coisas surgem naturalmente. Então, no final das contas, isso daqui não vai fazer o efeito que eles acham que vai fazer. Pode ter acabado com um ataque direto a ele. E eu, sinceramente, não sei não o que eu vejo de gente falando contra o STF nas redes também. É muito grande. Agora, talvez tenha parado o ataque direto a eles lá no STF. Não sei se aconteceu isso. O fato é, se eles acham que estão livrando a cara do STF com essa medida inconstitucional, não estão, não. Esse negócio de prender e arrebentar, isso é coisa de ditador, né? Vamos fazer. Não, temos que acabar com esse pessoal, não sei o que lá. Prende. E veja, eles usam o mesmo modus operandi, cara. Eles fazem, abrem o inquérito, nunca vai pra fase processual. Pra pessoa ter direito de se defender. Nunca eles oferecem a denúncia pra pessoa ter direito de se defender. Até porque eles não têm o quê? Denúncia é pelo quê? Não tem crime. Então eles pegam o pessoal, botam, mantêm nessa fase de investigação e vão punindo com medidas cautelares. É um absurdo completo isso. Isso aqui é uma violência absurda. Enfim, aí vem a grande questão. Eu vi muita gente falando assim, caramba, é, Bolsonaro devia ajudar o Alain dos Santos. Bolsonaro não faz nada e coisa e tal. Galera, acorda. Vocês estão achando o quê? Se Bolsonaro fizer alguma coisa com relação a isso, aí pronto. Aí entregou o mandato dele pro Alexandre de Moraes. Porque é tudo que ele queria. A ligação entre Alain dos Santos e Bolsonaro. Ele não pode fazer isso. Não tem essa coisa de, ah, proteger o governo, proteger os outros. Não existe isso. E aí o nego fala assim, ah, não, mas então não teve acordão, não sei o que lá. O pessoal falou que tinha um acordão com um monte de coisa envolvendo o STF ali. Eu falei na época, olha só, esses acordos não são assim. Não é esse tipo de coisa, ah, um monte de listinha de coisa que o pessoal um aceita, outro aceita. Não é nada disso esses acordos. Esses acordos são muito mais de intenção e direcionamento do que qualquer outra coisa. Então não espera, não tem nada a ver isso. O acordo que teve, claramente teve um acordo, mas o acordo que teve foi outra coisa, totalmente diferente disso daí. O Alexandre de Moraes tá nesse negócio justamente porque ele percebeu que eles continuam sendo atacados. Se eles tivessem parado, se eles tivessem conseguido o objetivo deles, eles teriam tranquilos agora. Por que eles continuam atacando o Bolsonaro? Porque eles ainda, eles perceberam que eles fizeram aquele negócio todo e não conseguiram ainda tirar a popularidade do cara. Não conseguem fazer com que ele, ou a população, se volte contra o cara. Esse é o grande problema deles. Eles perderam a narrativa. Esse papo, eles ficarem, ah, não, porque o pessoal antidemocrático, coisa e tal. Que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma. A última coisa que pode acontecer é Bolsonaro intervir pelo Alain dos Santos ou por qualquer pessoa, qualquer um dos jornais, dos canais e coisa e tal. Isso não tem lógica nenhuma. Isso daria munição para o STF, aí sim, ter uma ligação concreta entre essas coisas e poder acusar ele de um monte de coisa. Isso é o que não pode acontecer de forma alguma. Eu, sinceramente, fico muito chateado com essa história do Alain dos Santos. Realmente é uma perda terrível. Eu imagino que ele está passando por grandes dificuldades. O pessoal que trabalha no Terça Livre está passando por muita dificuldade. Isso é um dos motivos por quais eu reluto em montar equipe para mim aqui no canal e no Visão Libertária. Porque eu sei que esses canais aqui, meu amigo, amanhã pode vir uma ordem do STF ou o YouTube pode dar três strikes e acabou. Amanhã pode não ter nada. E eu me viro, eu dou o meu jeito, eu volto para os meus clientes, volto a fazer consultoria, eu dou o meu jeito. Eu tenho um grande medo de montar equipe justamente por conta disso. Lá no Visão Libertária você tem um monte de gente que trabalha, mas é descentralizado. Ninguém tem garantia de nada ali não. Sai os artigos e coisa e tal. Enfim, porque a gente sabe que é um ambiente que, dada a perseguição do STF aqui, não tem chance de durar muito tempo. Não vai muito longe no longo prazo. Vamos ver até onde é que vai isso daqui. O Brasil, o próprio Google tem reclamado da quantidade de conteúdo apagado no Brasil. Somos o segundo país que mais manda o Google apagar coisas da internet. A gente perde para a Rússia. E aí ele falando aqui um monte de coisa. A maior parte é judicial, do executivo mesmo é pouca coisa. A grande parte é judicial, é a justiça mandando o Google tirar coisas. E algumas coisas que a gente fica, notícias que a gente não ficou sabendo. Por exemplo, ele fala aqui sobre um caso de uma liminar no Tocantins, sobre um blog sobre desembargadores que foram favorecidos indevidamente na compra de uma ilha. Olha, os desembargadores não quiseram que a informação saísse. Olha que coisa, né? No Rio de Janeiro proibiram um vídeo com uma briga na Câmara de Vereadores de Palmital. Ou seja, um monte de situações dessas que a gente nem vê, que a gente não está vendo isso daí, essa discussão toda. E que o pessoal manda apagar, o judiciário manda apagar. É um absurdo isso, isso é censura. Isso é uma coisa, a população tem o direito de ver isso daí. Ninguém tem o direito de passar pela vida sem ser ofendido, sem ser questionado, sem ser colocado no fogo. Tem que estar, tem que ter esse poder, tem que estar na informação pra todo mundo, pras pessoas tomarem as suas decisões. Esse caminho que a gente está trilhando é um caminho muito preocupante. Eu já falei pra vocês, o grande problema é que eles percebem o problema, eles estão perdendo força. O Estado está perdendo força. O que a gente está vendo aqui é justamente essa máquina estatal estribuchando de medo, querendo tentar revidar o golpe que está recebendo e não consegue. Ainda vai levar algum tempo, mas esse tipo de coisa vai acabar com o Estado. O Estado está condenado por conta da informação na internet. Escreve o que eu estou dizendo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.